Legendas por TIAGO ANDERSON Dez minutos atrás eu não lembro o que era fazer Ah tá, o cara correu ali na parte de baixo E eu ainda não fui lutear lá em cima Bora again Estou com somente sete balas Eu não consigo fazer nada De munição né Polvor aí Eu acho que eu tenho polvor e fluido aqui guardado Nossa senhora E os drops de FPS só aumentam Eu já dei uma, já tentei configurar Tentei dar uma diminuída mas nada Resultou, isso, fluido E pólvora Ai nossa, que higiene, pra que fazer Não, eu vou fazer, mas eu sei que eu tenho munição Aqui eu lembrei Aperta aí Aí, mais dez balinhas Por enquanto tá suave Deixa eu aumentar a sensibilidade do mouse Porque é a vida né É pra cá? Não, é pra cá Quais são as chances do cara tá aqui? Não Tá bem quieto Ah, eu poderia te sacanear muito, cara Ah mano, você pode sacanear Não vou ligar não O jogo não tá me dando medo Tá zoando né Tá suave, tá suave O pessoal tá vendo que tá suave Tá, ele sumiu Beleza Tá, aqui tem outra porta do escorpião pra eu abrir Opa, tem um reflow aqui Tá, escopeta quebrada Eu vou ter que substituir pela outra escopeta A dentadura da veia Bacana, muito útil Munição de pistol Mais munição só que de doze Um papel Eu não vou ficar lendo Na verdade eu vou ler mais Não nesse momento Eu vou ler depois Então Vocês dão uma pausadinha e leiam Se acharem necessário Uma bengala Que eu poderia muito bem usar Mas o carinha não quer pegar Tá, tem Hã? What the fuck? Uma escada no nada Bacana Tá, tem uma porta ali Leixeirinha tem alguma coisa? Oxe, a tampa sumiu Tá, peguei uma fita da minha Depois eu vejo ela Opa Cabeça do cachorro Tá, já peguei duas cabeças do cachorro Daqui a pouco já vou estar suave pra ele lá pra fora Ele tá aqui Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo ele Mas eu não sabia que ele tava aqui Valeu, falou Fui embora Ele abre a porta? Ele abre a porta Filha na puta Ele tá vindo pra cá Eu vou pôr a cabeça de cachorro lá Acho que dá tempo de eu pôr Dá tempo de eu pôr e sair corrido Tá, cabeça de cachorro Ele abriu lá em cima Cabeça cheia de cachorro Pera A porta principal A porta principal eu uso uma A porta principal aqui Eu uso uma cabeça de cachorro Será que eu não consigo pegar ela daqui? Ah, não é a cabeça de cachorro que eu uso Eu uso alguma coisa Ai, não faz esses Meu Deus Meu coração não nasceu pra esse jogo Ai Não vai demorar pra eu encontrar Vamos com calma Tá Deixa eu vir aqui Ele vai ficar lá pelo andar de cima Por enquanto Quando eu tiro a 12 Você não pode carregar Cierto, meu amigo Deixa eu ir aqui na No 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 E na minha base De buenas Que eu tenho que esvaziar o inventário Gabriel, sério, mano Você poderia, sei lá Fala o Fala o clima pra mim Fala alguma coisa Não fica assim, não Sério? Você quer que eu fale o clima? Tá Qual cidade? Ah, eu quero o clima de De Sorocaba Clima de Sorocaba? É Clima de Sorocaba Não, não Pode ser Sei lá Da região Fala De São Paulo Inteiro Clima Tá foda a situação Eu tô Eu tô aceitando qualquer comunicação aqui Tô aumentando o volume ali atrás Deu pra perceber Tá foda Nossa, eu tô em choque O cara tá lá no andar de cima, meu Eu preciso lutear lá Agora deixa eu pegar essa 12 daqui Agora ele vai subir Vai fechar Agora eu ponho a quebrada Prontinho Eu fiquei com a boa? Fiquei com a boa Vamos voltar pra Basezinha Eu vou ficar fazendo essa volta Só porque eu não quero andar com a 12 E como eu não quero andar com a 12 Manda as pistolas pra lá A 12 eu não vou usar por enquanto Um pistola Suavão Tá Fluido tudo bem Primeiro socorro de boa Tô com uns 3 primeiros socorros Tá, tô com 2 balas a mais pra liberar o inventário Então se eu der 2 tiros eu já libero um slot Ele tá lá ainda no andar de cima Eu tô vendo pelo meu wall rack aqui, né? Deixa eu Chegar nessa porta aqui Ele vai tá aqui Certeza Aqui eu vou na parcimônia Essa palavra eu aprendi assistindo um canal Do YouTube Salim da palavrinha Parcimônia Sim Aí eu corto da Da onde eu peguei a arma quebrada Vamos de boinha? É Essa porta? Tá Aqui dá na escadaria Deixa eu gazar Gazar não Gastar minha gazua aqui Cartucho de escopeta Certo Vou abrir essa porta aqui Leve hype de merda Pagamos de seu lado Tá Aqui eu não cheguei a explorar tudo, né? Não deu tempo Eu tava explorando aqui Isso, pólvora Peguei a cabeça Ah tá Ele apareceu Porque eu peguei Dentro do livro Ah tá Não que ele fosse ficar Por aqui Nossa Fui enganado A gaveta tá fechada de novo Não Tá Agora eu preciso Aquela porta ali é normal Eu tô ouvindo ele Tá O banheiro Aí ó Eu peguei dois itens já Não peguei? Eu peguei um aqui Eu acho que Não Suspeito Que peguei tudo Peguei tudo Aqui suave Ok, aqui Aqui eu vou pro Ah tá Aqui eu vou pra garagem Correto? Correto Vamos dar uma corridinha Ali é a primeira sala segura Voltei pro salão principal Tá O que é que eu estou esquecendo? Ah, fita da Mia Tem que assistir a fita da Mia Deixa eu ir lá Não, não, não Não, não Entendi essa Essa entendi Você combina a Mia Com o nome de um cantor Aí vida louca Você acha que eu não lembrei Ah, vai tá tirando Tá manjando, hein Ai, caralho Tá Eu não tenho Aí, eu falei que eu tinha uma cabeça de cachorro Meu, eu guardei a cabeça Eu sou uma mula Deixa eu guardar a pólvora Guardar a moeda Guardar a erva Guardar a munição de 12 Vai falar o que? Snoop Dogg agora? É da boa É, sabia Aí, peguei Deixa eu ativar a cabeça de cachorro lá na porta Pra não ficar com o item à toa no inventário Essa luz no meu olho tá me matando Nossa senhora Você não tem noção Tá, deixa eu pôr outra cabeça aqui Tá Agora, onde que tinha mesmo? Lá no andar de cima tinha como eu assistir a fita Mas também poderia ser assistida Não vou aqui no andar de cima mesmo Não mais fácil Porque aqui eu ainda lembro onde é Ah, ah não, aqui é da cobra Eu não consigo abrir Eu nem tinha visto aquela porta ali Tá, vamos pôr a fita Tá, a fita da Mia agora Foi mal ir pelo microfone, mas Foda Então, por favor, assista isso Mia Winter Casa velha Casa antiga, tanto faz Old, né Mia Tá Os drops de FPS não estão acontecendo Agora foi na fita mesmo Se você encontrar isso Se você encontrar isso Eu sei que não posso esperar nada de... Nossa Não vai dar o que aconteceu Do que eu fiz Eu só quero que você conheça que isso não foi eu Eu não... Eu não sei o que aconteceu Eita, cara Ah, não A véia Tá Agora tá Ela vai abrir a porta Sou eu? Pera, não Sou eu Pera aí Eu que tô controlando Pera Tá, tô controlando a Mia Nossa senhora Que embaçadão Que fica a tela Com esse efeito, meu Eu vou pra cá? Eu acho que eu vou pra cá Ah, não Tá bom Quem sou eu Pra dizer o contrário, né Se a porta quer fechar Na minha cara Pode Eita, cusão Samarinha Vem cá Me abraça Eita, cara Sumiu Velas, velas Apagou a vela A vela Mais velha Não, mais vela Velas Velas Ah, não Não, não Pera, pera, pera Não vai pra cá Não, não, não Essa velha Me dá um medo Desgraçado Calma Vamos conversar Tá, a velha tá do meu lado Eu estou agachado Gabriel, como você está? Bem Como você? Ah, na medida do possível, né Morrendo de cagar Não, tô de boa Cês tão vendo que eu tô suave Eu tô quieto aqui na minha Ah, ela que tinha que abrir a porta Pera Ela fechou Deixa eu passar pro outro lado Rápido Nossa, Gabriel Que desnecessário Foi mal Vou puxar aqui Não, não é Não é nem isso Foi que eu me assustei Tá ligado? Não em questão de atrapalhar Ah, não, não, não Se assustou Eita, caralho Tá vindo Vou deixar Um maçarico Pera Tá, a velha tá na sala Eita, caralho Será que ela me veio pelo burroquinho Agachado aqui? Nem vou ficar vendo Eu sei que vocês estão tramando algo Aquele tal de Ethan Aquele tal de Ethan Caralho, sou eu Aqui, o principalzão Mas essa velha anda Anda feito uma Nossa senhora Anda cagada Todo mundo anda cagado Nesse jogo Não Sério que eu fiz barulho? Que desnecessário isso Que desnecessário isso Não, é programado Isso não é possível Eita, caralho Eu tô controlado Eu tô de boas Eu tô morto, Gabriel Really? Não, não Ainda não Ainda não Ainda não A velha tá olhando Outro lado Ela vai ver Ele vai olhar Esse canto aqui Certeza Vou tomar na bunda Fica olhando pro nada Olha que paisagem linda Nossa, que lugar do lado Tá, lá vem ela Lá vem Ela Não, não Não precisa Continuar Não Eu sei Mas não precisa Continuar Eu não quero Sei lá Música zoada Tá Ali eu sei que tem É o mesmo puzzle Do Da Da águia Só que é uma Maranhão Então tá Eu taquei o foda Que a velha tava ali E fui direto pro puzzle Opa 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 Que eu já 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 peguei os esqueminhas Aqui Ó moleque Fui bem mais rápido Agora Eu cheguei mais ou menos Como ele queria E apertei o F Naquela hora lá Eu não consegui Por causa que eu Fiquei viajando Sem apertar nada Como eu acho Que é uma fita Não vai ter muito item Pra eu coletar Então Eu só vou seguindo Onde Onde me tem Oportunidade Eu vou tomar um susto Agora Certeza Eu tenho até um buraco Aqui no meio da parede Então Certeza Nossa Até arrepiei Caralho Não vai Não assustou nada Não Acho que não vai assustar Não Não Peraí Tem buraco Onde que é isso Ah tá Lá foi de onde eu vim E daqui tava a menininha Fechou Ela amou Ela quer Ser uma família Deus Peraí 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 Deixa eu travar os Perso A véia Tá aqui Na minha frente De novo Será que eu tenho que atrair Ela tá vindo Oh O pior é que ela passa Olhando Ela passa olhando pra mim Vem Vem Não olha pra Não 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 Estou bem Estou bem Ah bacana Ela fechou Peraí Ai Que susto Desnecessário Parece fazer parte De alguma coisa Tá ficando escuro Ai Apagou tudo Nossa senhora Eu fechei o olho Nossa que susto Eu escapei de um susto Agora que vocês Não tem noção Eu fechei o olho A hora que eu abri A véia Tá olhando pra minha cara Vem Você não tá ligado Foi muito sem querer Ficou escuro Eu fechei o olho A hora que eu fechei o olho Eu abri A véia Tava olhando pra minha cara Nossa senhora Ai que eu tinha noção Que ia acontecer Alguma merda Assim dessa Tá ligado Essa parte aqui Eu já não conheço Do jogo Mas Tá suave Tá suave Relaxa que Espero que não piore Nossa que desnecessário A fita acabou Vai Tá passando um monte de número Será que eu deveria anotar alguma coisa? 1 e 8 0, 11, 25 0, 55, 22, 23 Bugou? Ou é pra eu anotar alguma coisa? Será que dá pra fazer alguma coisa aqui? Ah, tem uma barrinha ali embaixo Acho que é loading É, acho que era loading É, acho que era loading mesmo Que estranho Será que tem alguma coisa aqui? Tá, eu vi a fita da Mia Eu não sei onde que aquele lugar Será que Ah tá, aqui eu já li acho Não tenho certeza Tá, eu não consigo lembrar Ah, lá embaixo No porão Acho que tem uma porta Do escorpião Nossa Como é que eu vou fazer Pra chegar lá embaixo Ah tá, é perto do lugar Que salva Suave Nossa Até que minha memória Tá boa É pra cá É pra cá mesmo Vou dar uma salvada E vou descer direto Do lado aí Tá Salva Eita Dei não Bacana Acho que o Fator principal aqui É sair da casa, né Então eu tenho que obter As três cabeças Caninas Tá Nossa Dá até uma coceira Na cabeça É só descer aqui Que aqui tem os monstrinhos Que fica spawnando Eu não Acho que eu não vou perder Meu tempo matando eles Não Porque eles são Bem lentos Tá Pra cá não tem nada Se bem que Até agora Eu não entendi Esse Travis aqui O que eu tenho que fazer Não Workshop 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 Tá trancado Pelo outro lado Aqui eu sigo Pro banheiro Tá Tem gente aqui Aqui eu vim Nossa Eu esqueci daqui Ah Nossa Pessoal Nossa Vacilei Tem uma escadaria Aqui Que foi a hora Que eu falei Pro Gabriel Que tinha um porão Dando um porão Mas não dá Pra acessar aqui Ainda Porque é cobra Então dá nada Pensei que eu tinha Feito cagada Mas não Tá suave Então tá Ali embaixo Temos uma porta cobra Vou seguir de novo Lá pro Pro banheiro Aqui Eu chamo isso aqui De banheiro Porque tem umas banheiras Não sei se é um banheiro Isso aqui Tá Aqui não é a porta da cobra Mas será que Não se encaixa nessa fechadura Que diabo será essa chave O jogo tá totalmente em PTBR As legendas sim Só Sem dublagem Bacana Já é um grande Nossa Já é um grande ponto Apesar que eu achei que merecia uma dublagem Não sei porquê Mas senti uma falta É que eu acho que Dublagem pra jogo de terror É É mais complicado Achar a gente qualificada Né Tem Sei lá Cara Lá pra baixo Não é Eu vou subir de novo Eu tô perdidão agora Ah não Ah não Tá Normal Essa porta aqui me leva Me dá acesso direto pra cá Tá Eu preciso achar uma porta De escorpião Pera aí Eu vim pra cá Eu não lembro Ah tá Lembrei Tá Aqui tem uma porta de escorpião Não Aqui tem uma Porta de corvo Não Não se encaixa nessa fechadura Tá bom Tem alguma coisa aqui Opa Ah moleque Esteroide Pra que que serve esteroide Só fica monstrão Não Ah Ele aumenta Fortalece muitos músculos E aumenta a vida máxima Efeito dura indefinidamente Será que dura permanentemente Vamos ver O outro lá tava escrito Que era temporário Olha Nossa Eu achei uma erva Sua vida máxima aumentou Gabriel Adivinha onde eu achei uma erva Ah Não sei No meio do mato Caralho No meio de umas plantinhas Ali É o local mais Faz todo sentido Não Pior que faz Sério Eu tô meio Equivocado Nossa Sério Tá complicado Sua ação Tô bem mal Da garganta Nossa senhora Tô ficando sem voz Que delícia Isso não é gravar Três vídeos No mesmo Vou gravar Três ou quatro Esse aqui é o terceiro Tá Eu vou voltar a tudo Porque eu realmente Não faço ideia Esse episódio aqui Os outros Deu uns trinta e poucos minutos Esse aqui eu vou deixar Passar de uma hora fácil Porque eu quero Pelo menos abrir a porta Será que na garagem Não tem Não A garagem tá fechada Nem posso voltar mais nela Tá Eu deixei alguma porta Passar Não é possível Aqui eu já vi tudo Tanto é que eu já peguei Uma cabeça ali Pra cá tá suave Se eu descer aqui Eu vou parar lá dentro Que também não me interessa Será que não me interessa Parar ali dentro? Deixa eu ver Tem alguma outra porta aqui? Nossa Nossa como tem muito barulho Nesse jogo Meu Deus Me dá umas agonias Muito louca Tá Bora continuar Exatamente daqui Gabriel do céu Você precisa me dar dicas Cara Porque tá foda Essa situação Mas eu nem joguei esse jogo Como é que eu vou te dar dicas Ah sei lá Eu preciso da terceira cabeça De cavalo De cachorro Cava Cava Cachorro Cachorro Ei Cachorro Tá jogando um bicho É Ah tem uma fita pra guardar Que bosta Esqueci desse detalhe Meu Não é possível Eu travei no jogo Eu vou Acessar ali Me leva direto Pra aquele lugar Que eu tava agora Tem alguma coisa Que eu esqueci de fazer Deixa eu ver aqui Isso aqui eu guardo Porque eu não vou precisar Munição de 12 Eu guardo É Eu guardo Guardo Eu tenho uma chave Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa Se eu esqueci alguma coisa aqui Escopeta Psicoestimulante Pôlvora Tá foda a situação E eu tô totalmente perdido Vou dar outra salvada Pera Aqui abre com gazua Não é? Eu não tenho gazua Eu vou tentar ter essa chave em tudo quanto é lugar Eu tô perdidaço Eu tô perdidaço O carai Esses barulhos Fica Me incomodando a alma Tá Falta uma cabeça de cachorro Ainda Opa Ah não É só fluido Eu vou subir de novo No quarto da véia Aqui Não é nada Na fita eu já vi Não é possível Tem que ter algum Eu deixei passar algum detalhe Pra cá não vai Opa Tem uma porta aqui Aqui é o banheiro Não Aqui eu vim Aqui eu peguei a outra Peguei a outra aqui Acho que foi Eu acho que eu peguei a cabeça Né Pera Não é possível Vou descer de novo Aqui tem um lugar Aqui certeza que vai ter alguma coisa pra fazer aqui Tipo um Sei lá Ah não é Nossa senhora Eu tô achando que é escada Não Aqui que se coloca os tacos de De boliche Boliche Meu Deus Eu não sei o nome disso aqui Qual que é o nome daquele negócio lá Gabriel Que você tem nove bolas e um taco E você tem que tacar nos buracos Nove bolas e um taco É nove bolas Não é? Que a última bola tem A última bola que você tem que tacar É a número oito A preta Bilhar Obrigado Não ia sair nunca essa palavra na minha vida Será que esse jogo buga aí Eu consigo pôr a chave da Não Não consigo Não foi dessa vez Meu Preciso achar a chave da cobra Isso é fato Onde está a chave da cobra? É ela que eu preciso Só tem porta da chave da cobra aqui E tem mais nada? Não Eu nem entrei aqui direito Não é só troquear As armas Ó Lá pra baixo Não tem nada Opa 7 de julho Só Não é por nada não 7 de julho é meu aniversário Tá? Então por isso que está anotado ali na Na Negócio É um easter egg meu Mas não conta pra ninguém não Não conta pra ninguém não Porque não pode estragar o easter egg né Pô Gabriel Você está desconfiando de mim Tô falando a pura verdade aqui O cara quebrou a mesa Sumiu tudo Ah tá Ainda bem que você sabe O louco Não velho Tô Tô chateado Tô andando em círculos Querem? Morreu? Eu tô tentando resolver um puzzle Tu quer demais? Eu sei É que eu vou cortar Tá ligado? Ah! Consegui! Caramba Meu Deus do céu Nossa senhora Tô Tô há um tempinho aqui Tá Nossa Nossa senhora Meu Deus do céu Que desnecessário Eu vou cortar a parte Que vocês não viram né Porque vocês já não viram Que foi eu andando pelo mapa aí Meia hora Tentando Descobrir o lugar Opa Errou na investida hein Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Eu vou cortar a taxada de secação Desse três vezes aqui galera Vocês não tem noção Eu acho que eu vou cortar quase 15 minutos de vídeo Nossa 15 minutos não é muita coisa Mas Pra um vídeo é Mas eu consegui Descobrir Porque o cara aqui é um gênio Um cara aqui Nossa senhora Na verdade Nem sei como é que eu resolvi o puzzle Mas ok Minha sala de secação é essa aqui Cadê? A chave ficou ali Beleza Aqui Molecote Ah Tinha que ser Ai Olha o policial lá atrás Nossa Partes do policial né Bacana O cara pegou a cabeça de cachorro Vamos voltar ele Vou fazer ele sofrer Tá bom Tá De buenas macarenas Aqui abre Cartuja de escopeta Nossa senhora Quase morri aqui agora Erva Nossa Deram munição e erva Tô vendo que vai dar merda Nossa Eu Eu tô querendo ir lá em cima salvar Mas eu não vou Aí você sabe que vai dar merda né Ah Eu queria ir pegar a escopeta né Mas Eu tenho quase certeza que vai dar merda O louco mano Os caras ainda eram munição Ainda eram munição de escopeta Sabia Ah Tá Já sei Essa aqui eu manjo Olha Ah Cara É que eu sou trouxa Deixa eu descer aqui rapidão Nossa senhora Dei uma bugadona Vida louca aqui Pólvora Tá Vai dar treta Certeza Deixa eu Eu preciso Eu tô com 3 vidas Eu vou fazer munição Então Eu tô tipo Super Mario Super Mario É Tô tipo Mario Aqui Tô com 3 vidas Tá Peguei E agora Sabia que ia dar merda Sabia que ia dar merda Tá O cara vai me jogar lá pra baixo Eu acho que agora que eu vou enfrentar O Ele de verdade Nossa Ô louco Os caras me Os caras me colocam De costa Pra um Opa Nossa senhora Nossa Tomou na boca Tá Caiu 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 Abrei 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 Tô precisando Nossa senhora Olha a arma dele Veio Ai Vacilei Vacilei Vem Monstro Pera 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 Relaxa 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 Que dá Relaxa Que é suave Vem 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 pra cima Vem Tá Foi Vou ficar só nas costinhas Vem Não 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 Nossa senhora Pera Tá Tá Tudo Sobre Controle Aqui Nossa senhora Cura 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 Nossa senhora Prendeu 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 Opa Dei dodge Dei dodge Dei dodge Foi Nossa senhora Vem Esse jogo nem é Nem é violento Imagina Será mesmo? Nem é Violento Imagina Nossa senhora Vem O cara Tá nervoso Nossa senhora Não valeu Passando Minha cara Meu Deus Desnecessário Isso Nossa senhora O louco Tá errando um monte Isso Vai 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 Nossa senhora Véi Nossa senhora Não Não pessoal Vocês tem que ver meu olho Eu tô chorando Véi Gabriel Senta indução Sabe que hora Que você fez isso? Justo na hora Que eu tava Finalizando o chefe Véi Senta Nossa senhora Tá bom Estou bem Estou bem O caralho Ele deixou Alguma coisa No chão? Não Deixou não Tá Vamos serra Nossa senhora Gabriel Tá Olha Tá Quebrou Motosserra Nem se não tem nada Pra fazer Vou embora Eu vou salvar Só Vamos ver se minha alma Se recupera Nossa Se eu tivesse com vontade De ir no banheiro Ele tinha me mijado Gabriel tá quieto Ele deve tá rindo Foi mal? Não De boa Tudo bem Que eu falei Não Você pode dar um sustinho Mas mano Você tem noção Seu microfone Tá muito alto No meu ouvido Você não tem noção Eu não tô conseguindo Mexer no mouse Véi Foi mal Acabei com a gravação Não Acabou com nada Tá aqui de boa Tá certo Só que Eu não desejo Um amigo desse Pra ninguém Só pra avisar Mas bem pessoal Eu vou salvar Aqui agora E a gente já tá Com a terceira cabeça E já dá pra ir Lá pra fora Então A gente se vê No próximo vídeo Que eu acho Que eu vou gravar Hoje ainda Na verdade Vou esperar uns 10 minutos Vou respirar um pouco Daí talvez eu grave Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Uma água com açúcar É de menos Né velho Acho que eu vou tomar Um açúcar com água Pra ver se eu melhoro Pegar um saquinho De açúcar E pôr 10ml De água e beber Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Gabriel quer dizer alguma coisa? Ah não Não? Ele não quer dizer nada? Eu digo por ele Vai tomar no cu Gabriel Tá Mas é isso aí Valeu Falou E até mais É isso aí É isso aí Obrigado.